Tudo bem? Meu nome é Gustavo Larroque, eu moro em Palmas Tocantins e vou mostrar um pouco mais sobre minha rotina. Eu acordo às seis e meia da manhã. Eu tomo um café da manhã e vou para a escola. À uma hora da tarde, eu volto da escola. Após voltar do colégio e almoçar, eu vou estudar. Após estudar, eu vou jogar videogame. Depois de um dia cansativo, eu vou dormir. Então é isso, pessoal. Essa aqui é um pouco mais da nossa rotina aqui em Palmas. Vida de estudante não é fácil nem aqui e nem aí. Eu sei que é difícil, é pré-vestibular. E também deu para mostrar um pouco que aqui a gente não tem internet via cipó, ou o nosso transporte público também não é um barco. É uma vida normal que nem aí. Abraço, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí